Hello doidas! Bom, hoje eu estou aqui para gravar para vocês o episódio 3 da nossa série de The Sims 4 Gente, antes de começar, não se esqueça de clicar mais um like, se inscrever no canal se vocês não foram inscritos e bora para o vídeo Bom, gente, é nesse episódio que eu voltei a ensaiar e decorar E, gente, eu vi muitos e muitos comentários de vocês, de pessoas que vocês queriam ver aqui Mas, porém, não, todavia, hoje eu vou decorar a casa Então, no próximo episódio, continuem colocando aí nos comentários E no próximo episódio eu vou trazer uma dessas pessoas para cá, beleza? Então vamos ver como está a vida aqui, né? Pera, deixa eu destravar Pronto, estragou Vamos ver como está a vida aqui Eu e o Luário estamos aqui na sala E ela está indo... e a Luarinha está indo... não, essa sou eu Eu estou indo lavar a roupa no banheiro, que legal, né? Enquanto a cozinha está muito perto das meninas, né? Isso é hilário Mas, enfim Então vamos ver onde está, gente Felipe, Felipe está no quarto dele? É, no quarto dele E já está acostumado com o quarto dele, que felicidade E o Luca, gente Ah, vamos começar a decorar os quartos, né, gente? Vou deixar esse quarto aqui, como eu falei É um suspense aí Vou deixar um suspense aí para vocês Mas... Vamos decorar primeiro aqui o meu quarto, gente Eu vou... é... Os quartos são todos iguais, né, gente? Essa decoração é meio assim... é quarto de hotel Mas eu vou tirar tudo isso aqui Vou tirar cama, vou tirar tudo Vou deixar o quarto vazio para decorar junto com vocês agora Vamos lá É... vamos deixar aqui na reforma Modo construção, né? Agora o quarto está vazio, gente O quarto está vazio Agora eu não sei onde vai ficar a posição da cama, gente Porque aqui é uma janela, né? Isso é uma janela Tipo, ficar na frente da janela não é muito legal Porque se chover, deixa eu abrir dentro da cara, né? Não é muito legal Mas vamos ver aqui Espera Vamos ver aqui Cama Ai, meu Deus, que saudade Meu Deus, o que está acontecendo? Aqui Fica paradinho aí, querida Fica paradinho Aqui Cama Aqui tem várias camas Beleza Tá Eu não sei Em qual cama eu coloco Será que eu divido o quarto com a luara? Porque seria egoísmo, né? Eu posso dividir o quarto com a luara Gente, eu decidi Por lógica, assim Que eu não posso confiar essa lógica pra vocês Porque senão vai estragar a surpresa Que eu vou dividir o quarto com a luara Estou muito feliz Agora eu não sei se eu escolho beliche Ou se eu escolho duas camas O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários O que vocês acham? Eu nunca testei beliche, né? Será que tem a possibilidade de colocar um beliche? Tem Só que eu não sei como eu coloco o colchão Gente, eu vou colocar Não vou colocar beliche Mas eu quero muito colocar um beliche Então, nos próximos vídeos Eu vou procurar abaixo na internet E talvez eu aprenda, beleza? Como é que cola com beliche Gente, eu achei essa daqui fofinha, olha Bem fofinha Vou colocar esta Ah, você tem dessa cor? Então esquece Esquece, esquece, esquece Eu vou escolher Quero uma cama, assim, diferente Tona, assim, sabe, gente? Mas eu não tô conseguindo achar Porque, tipo assim, eu queria muito uma de beliche Mas eu não tô achando Ó, gostei dessa daqui, ó Gostei dessa daqui Não, essa daqui é muito pequena É... esquece essa Gente, eu consegui colocar um beliche Tô muito feliz Tô muito feliz, gente, ó Ficou assim Ficou muito, muito legal Beleza Enfim Agora eu vou decorar, tipo, de verdade mesmo o quarto Vou pintar aqui as paredes Cadê? Como é que é? Tinta? E eu estou muito confusa Porque eu não tô Acostumada Vou deixar uma parede, olha Assim E vou pintar as outras paredes de outra cor, tá? Pra não ficar, tipo, tudo a mesma coisa Vou pegar aqui Um roxo Que acho que nós dois gostamos de roxo E vou colocar Pronto, gente Gente, pintei aqui a parede Ficou assim, ó Gente, ficou super fofo Agora, o que acontece? Eu quero mostrar esse negócio de cor Colocar pra um roxo Um roxinho Ó Assim Gente, eu tô muito feliz que eu consegui Aí, o que que acontece? Eu vou colocar aqui uma bancada Pra poder colocar televisão E aqui, ó Vou colocar uma bancada pra mim De estudos E outra pra luar aqui Não sei Deixa eu descer dessa parte Tá, então vamos para as bancadas aqui Bancadas Vamos logo pra escrivaninha Já que eu não tô conseguindo achar Vou pegar uma escrivaninha bem top pra elas Não vai ser muito top Porque nós não temos dinheiro Cara, isso daqui é top, ó Bem top E dá pra colocar duas Numa só Então já tá ótimo Aqui, ó Vou colocar a segunda E pronto, ó Temos duas escrivaninhas Agora é cadeira Cadeira, cadeira, cadeira Cadeira E nós estamos com 31 mil Já está ótimo Ainda está ótimo, né? Não sei como eu vou ficar no rádio No último momento do vídeo Mas enfim Cadeira aqui de escrivaninha A cadeira aqui de escrivaninha Vou pegar aqui essa Vou colocar um tom de... Assim Acho que é assim Acho que é assim, né? Tá certo assim, né? É, tá certo, tá certo Ai, meu Deus Tá ficando lindo Tá Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar a bancada, gente Eu não tô conseguindo achar a bancada Bancada Porque bancada só parece bancada de cozinha Bancada em televisões Isso daí, isso daí, isso daqui É hack o nome Por que eu não me lembrei do nome hack? Nossa, esse hack é gigante Tá ótimo Eu adoro hack gigante Agora eu vou colocar Uma TV Vou pegar uma televisão Bem bacana Não vou pegar essa daqui do pinguim Porque essa daqui do pinguim Não acho legal Essa daqui do pinguim Não acho muito bacana Vou pegar... Nossa, meu Deus Que cara Nossa, que cara Ai Tá bom Ai Que tiro no meu coração Ui Dois mil reais se foram Ui Ai Ai, meu coração Meu coração Ai Um dia eu me recupero Um dia eu me recupero Então eu não vou mais gastar muito, tá, gente? Vamos decorar daqui a parede Eu não quis dizer bandeirinha de carnaval, tá, amigo? Só pra lembrar Aqui, olha Vagaletas Que que é isso, gente? Que que é isso? Nossa, tem um negócio aqui de arvorezinha Que que é isso, gente? Que que é isso? Mais um aqui Ah, é no outro quarto que tá as arvorezinhas Ainda bem Tá, pega aqui as borboletinhas, né? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate E tem um quadro aqui Que eu não sabia que existia E agora vai ficar pro outro lado Pra esse lado Bem aqui Nossa, vai ficando top esse quarto, gente Gente, acho que eu terminei por aqui Pelo quarto meu e da Luara Ó, ficou muito fofo Ah, falta a cortina Só a cortina, Duda Só a cortina Você não vai gastar muito dinheiro, não, amiga Só a cortina Uma cortina simples Uma cortina bem simples Uma persiana Isso aqui é uma persiana? É uma persiana bem grande Ui 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 Não, do Felipe 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 eu vou colocar um aspecto assim Bem topster Vamos aqui descer As varedes É, não Bora tirar tudo, né? Vou vender Porque eu tô sem dinheiro Tirei tudo aqui do quarto do Felipe Vamos aqui Para a primeira coisa Primeira coisa, né? Que é nada mais Nada menos Que a cama Cama É uma cama assim Bem top De casal Porque o Felipe Tem que ser de casal, né? Ó, por exemplo Essa daqui já tá boa Só que vamos colocar aqui Uma pretinha aqui pra ele Uma bem linda Confortável Agora eu vou colocar Um criado mudo aqui pra ele Vou colocar um do lado do outro Assim Cada um Esse não é que tá bom? Uh Uh Gostei Mas as cores eu não gostei Não está combinando Vou ter que trocar Yey Esse Não, vou ter que achar outro aqui Vou ter que me virar Não, isso daqui é uma penteadeira enorme É Desculpa pela mudança de iluminação, tá, gente? Isso daqui é bonito Bonito Isso daqui é bem bonito Um aqui E outro aqui Agora É Assim O quarto do Felipe Não vai ser muito decorado Afinal não vai ter Nem escrivaninha Nem nada Essas coisas que ele não estuda, né? Mas É um adulto Responsável, né? Todos sabemos disso Vamos colocar aqui um espelho Que ele gosta bastante De se ver no espelho Não Não é um espelho É um espelho Esse aqui tá bom, ó Deixa eu ver aqui a paleta de cores Gente, cadê a paleta de cores Desse negócio aqui? Gostei desse aqui Gente, eu achei aqui pro Felipe Um guarda-roupa aqui Super bonito Preto E a decoração aqui tá sendo mais black Assim, sabe, gente? Vou mudar aqui Pra preto Esse bagulhinho aqui Ó, tá tudo sendo muito black Vou mudar aqui pra preto Ó, ficou legal Tá ficando legal Ficando legal Vou colocar aqui as paredes Pra gente fazer logo A decoração de De parede mesmo Pra pintar a parede E tudo Vamos tirar todo esse negócio aqui, ó Quadro Não Chega esse daqui De quadro Vamos tirar tudo aqui Vamos vender Que nós estamos precisando De, né? De dinheiro Vou tirar aqui Essas cortinas Velhas Assim, sabe? Sem querer me gabar Gente, o vídeo tá muito, muito, muito longo Eu vou, é... Não sei Eu acho que eu vou terminar no final do vídeo No final do vídeo, não É... Com vocês no próximo vídeo O quarto do Felipe O quarto do Lucas A cozinha O banheiro A sala e tudo Essas decorações assim Essas decorações Assim, bestas assim E... Gente, no próximo episódio Eu vou trazer dois personagens surpresas E mais Quem vocês pedirem Aí nos comentários, beleza? É... Depois que eu soltar esse vídeo Eu vou ver os comentários Como é que estão Qual é que vocês estão pedindo Muito Vou trazer ele E mais dois surpresas Se você quer ver Quem são esses dois surpresas Fica ligadinho No próximo vídeo de The Sims É... Tem um vídeo de The Sims Por semana Então fica ligadinho aí Beleza? Clica no like se você gostou Se inscreve no canal Se vocês não foram inscritos Compartilha esse vídeo Com seus amigos Com todo mundo Eu sou do Zaguetes Um grande beijo E tchau 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 E tchau